Música Estamos começando mais um Café com Celinho E hoje eu estou aqui com uma pessoa incrível que vocês vão adorar, meu querido Evandro Santos Já fez um pix na minha conta, gente Peraí, eu tenho um pix, aí o Mamá me fez um pix, né que você está? Também, você Está bonito, garboso Obrigado Isso que é o varão, minha gente, obrigado pelo convite Prazer, Evandro, como é que é? Dela Santa Não, antigamente usava Evandro Dela Santa E um namorado meu, um amante, que ele tinha um outro namorado, ele era amante mesmo, né? Falei, é muito brega, Dela Santa Por que você não usa Evandro Santos? Que nome real é Evandro Márcio do Santos E eu comecei a usar Evandro Santos, que é uma coisa que eu não sou, ou sou Que eu sempre costumo falar que os melhores anjos vêm disfarçados Então eu soube Evandro Santos, que é um cara de comédia É louco isso, né? Ah, foi tão bom te encontrar, meu querido Nossa Uma equipe linda, gente Só bofe maravilhoso, gente Cada varão, o produtor lindo, o bofe de perito Ai, é dois Cidade de jardim Cheiro de dinheiro, sabe o senhor? Muita prosperidade, gente Você sabe que eu fui um dia gravar um programa de Aparecida do Taboado Que é... eu moro em Santa Fé do Sul Que é do lado de cada ponte, que é São Paulo E do lado de lá é Aparecida do Taboado Mas, Minto, não foi em Aparecida do Taboado, não Foi em Esmeralda Que é uma... é um distrito ali perto de... É assim Você conheceu de estilo, né? É, bijóia, esmeralda E você tá na poltrona de onça dela Que ela amava essa poltrona Daqui a pouco eu tô em topazio, né, gente? Lembra que você tava lá e... E aí, eu não lembro quem lá falou assim Ah, eu tô com o Evandro aqui no telefone E eu falei com você Você acha que nem lembra que era eu, né? Se eu tivesse trans, eu não iria lembrar Tá bom, manda beijo, gente É, tem muita gente que põe pra você falar, né, Evandro? Você sabe que isso é muito... é muito engraçado Antigamente você gravava um áudio ou tirava uma foto Agora as pessoas te ligam pra fazer vídeo, do nada É, é Você tá assim, assistindo Netflix, Sex Life ou sei lá o quê Ou Vandinha, de repente um e-mail, alguém bem louco Ei, Gabriela, essa... é sua fã? Fala aqui com ela Eu já não atendo mais chamada de vídeo de madrugada Aliás, eu nem atendo Aliás, gente, fica uma dica Quer fazer chamada de vídeo? Posso falar com você por vídeo? De cara, parece um estupro, eu detesto Uma falta de educação E aí, falaram de mim pra você Não, aí botaram você no telefone Nós falamos Falei, ô, tudo bem, querido? A gente não tinha essa intimidade Por que que eu não dei bola naquele momento, né, gente? E eu vou te contar uma história Eu já te contei Você foi uma vez fazer uma matéria Na porta da casa da minha mãe Na cidade de Jardim Lembro Com a Marcela Vestruz É, e eu morava vizinho a ela Mas você não me conhecia E aí você tocou A gente tava lá E você falou assim Pai, posso entrar pra fazer xixi? Que eu tô apertado E você entrou em casa Essa matéria foi festa? Ou foi a matéria que a gente tava recolhendo O lixo de famosa? Eu não lembro Fez o lixo do Faustão Fizemos o lixo do Rony Era festa? Era porta de festa? Acho que era Não lembro Eu acho que era uma porta de festa Eu acho que sim Não, não era festa Não, não lembro agora E aí eu te Aí você me levou pra fazer xixi Foi, foi Que delícia, gente Ô, Bictório Glorioso, gente Mas me conta de você Voltando com força total Podcast Sabe que o humor Ele é uma praga na minha vida Porque quando eu vim pra São Paulo Eu queria ser um bailarino Sério? Então eu vim fazer clássico, moderno Mais contemporâneo Dança-teatro Então eu era um cara da Fernanda Chama Hoje é bem famosa Porque faz dança dos famosos Faz bastante coisa Mas na época a gente fazia lá no Largo do Socorrão Éramos pobrinhos E a comédia Ela me pegou com 17 anos Em 92 Eu comecei a fazer uma personagem Uma brega queen Chamada Janeide Rapet Crush Por que uma brega queen? Porque eu não tinha uma paciência De fazer aquela Aquela maquiagem Bem feita Eu passava assim o batom Como se fosse sombra Eu falei Isso é uma brega queen E os atores quando faziam esse tipo de trabalho Que a gente chama de telegrama animado Eles tinham uma certa vergonha Você fala 15 minutos numa festa E uma coisa menor É uma graninha E eu não Eu me especializei nisso Eu ficava 50 minutos falando Era tipo um stand-up comedy Só que muitos novidados E aí a comédia me abraçou mais do que a dança Porque eu amava a dança E a canção não me amava E aí eu comecei com essa coisa da comédia E eu tentei sair fora da comédia Para ir para a questão da saúde mental Mas uma hora a comédia falou assim Volta Preciso de você Então quando você trabalha com prazer Eu trabalho com bem-estar Eu quero que a pessoa ria Eu quero transmutar essa energia Não tem como você virar as costas para um dom que você nasceu É como se eu tivesse o dom de tocar um piano Ou grafitar Se você virar as costas para isso Isso te cobra Então a minha função na Terra é fazer rir Então como, de que jeito Hoje em dia eu tenho várias maneiras sobre isso Então eu voltei Então a gente está com um canal agora Chamado Na Pior Com o Christian Pior Encontrei um doido que resolveu investir em mim E a gente do interior Começa a ganhar um dinheiro Vamos investir naquela bicha bem doida Você está em São Carlos Eu estava em São Carlos Então agora eu voltei para São Paulo Porque aqui está você Aqui está São Paulo para você Aqui está você E a ideia são os episódios curtos De 10 a 15 minutos Então a gente faz festa Eu vou fazer paulista agora Tipo rolê na paulista Pegar pessoas populares ou entrevistas Então vai ao ar toda quinta-feira Sempre às 22 horas E também aos domingos ao meio-dia Então a gente fez frota Já fez Leão Lobo Agora a gente vai fazer paulista Vai fazer Nanipipa Vamos fazer o meu dia Ah, só a gente voltei com o Leão O Leão é maravilhoso Ele vendeu para caramba aquela festa Embora a minha equipe falou Não, filme na frente Do Led, com tudo escuro e mágico Parecia um avatar Mas tudo bem E a Nani A Nani é demais É de lua Quando ela quer Ela faz um monte de coisa Quando ela não quer Ah, não posso fazer Tem o contrato do Butchão Da Globo A Nani é de lua Daqui a pouco ela faz tudo Daqui a pouco ela não faz nada Mas a Nani é aquele tipo de pessoa Que a opinião dela é relevante O que a Nani People pensa sobre você e de você Faz uma diferença Sim, sim Porque é uma pessoa com histórico muito forte De arte Uma pessoa que quebrou muitas barreiras Então assim, a opinião da Nani People é muito interessante O que ela pensa sobre mim O que ela acha sobre mim é muito importante Então a Nani é uma dessas pessoas que São dinossauros Pessoas que sobrevivem a modas A ondas A frescuras Então eu acho a Nani é uma figura muito emblemática Antológica O assunto dela E como que surgiu o Cristian Pior? Foi assim Eu fazia Eu tinha um grupo que chamava Absurdo E a gente Éramos em quatro Eu, André Barreto Que Deus a tenha Que morreu A Ionara Lamonier E o Karim E aí a gente Foi fazendo o Beverly Hills Que é o primeiro comedy de São Paulo Não é o comedians, gente É o Beverly Hills Do Robson e da Michele E André conseguiu uma entrevista Para dar no pânico Na rádio Só que quando a gente chegou no dia lá Todo mundo com muito medo De enfrentar aquela bancada Do Emílio Bola Carioca Jogaram pra mim A cara de pau A piscate A fervida e tal Eu tinha que defender a peça inteira ali Quando acabou O Emílio piscou um olho A gente falou assim Quero falar com você depois Ele pediu pra eu fazer um personagem meu Pro pânico E eu fiz o Percival Que era um terapeuta sexual Que eu já não existia Fazia um monte de personagem Nessa peça Fazia Percival Danilo Dário Danilo Obilhões Pai Luiz de Oxum Do Luxo O pai de Santo de Luxo Que era maravilhoso O santo merece que é de melhor Bem que você fique assim Passou E todo mundo veio Você tá no pânico Cara, eu fiz um quadro Fiz um quadrinho lá Pequenininho Não quer dizer que eu vai entrar Eu tinha 32 anos também Já tinha feito muitas coisas Tive muitos quase lá E eu não transei com as pessoas certas Não frequentei as festas certas Não andei com gente certa Sempre foi muito autêntico E aí Passou duas semanas Alguém me liga Cara, foi muito mágico O Emílio Olha, aquele Emílio Eu sou a Madonna Eu monte Não quero falar com você Vem aqui na rádio A situação era Tinha uma festa Que era o casamento da Vanessa Camargo E ele precisava de alguém pra cobrir O vez do Ceará Eles eram convidados Não queriam cobrir a festa E a Sabrina também Entendi E a Rosana Herrmann Que era Rosana Herrmann Redatora Me conheceu Da Agência dos Justos E ela falou assim O Evandro Vem de muito de moda Ele faz sempre as festas Chame-me de novo O Emílio tinha uma ideia Ele falou assim Olha, eu vi um cara Fazendo head carpet E ele fala mal das roupas Das celebridades Você falaria mal das roupas? Eu falei, putz, falaria E a gente conversando Eu falei Vamos chamar de Christian Pior Porque é um trocadilho De Christian Dior e tal E aí, cara Quando ele concordou Isso foi numa sexta No sábado eu gravava Fui fazer Não sabia a dimensão Que isso iria tomar E aí a gente falou Christian Pior A ponto da Maison Dior Mandar uma carta Querendo que tirasse o personagem Sério? Era contra as diretrizes Da marca Dior Recebemos a RedeTV isso Mas ganhamos Então assim E aí o personagem Foi virando um Coringa Porque o Christian Pior Ele é uma bicha Que não é rica Ele quer ser Aquela bicha sacoleira Safada Sem vergonha Que no final das contas Acaba a noite Com o Cafuçu Ela não faz o Mauricinho Mas ela quer o Cafuçu Então Como ele é muito popular De brincar De ferver Ele foi pegando Então ele fazia praia Fazia festa Famoso com a CC Não com a CC Tudo encaixava Era um Coringa Então o personagem Sobreviveu 11 anos 11 anos Até o último dia do Pânico Sim Aquela disciplina O Emílio Um grande De um CEO Broncas maravilhosas Eu vejo As pessoas reclamando De broncas Eu falo assim Meu Você não sabe Que é uma bronca Do Emílio É O chefe tem que dar bronca O chefe tem que dar bronca Pro líder Você tem que ser claro Eu falo isso Para as pessoas Por exemplo Hoje eu acordei Estava na casa Da minha Futura assistente E eu vesti num queijo Que não era meu Futura assistente Ali meu E aí mano O senhor não sabe O que aconteceu A gente disse Era que eu pudei o queijo Para a chefe dela Eu falei Ah Quatro mineiros Aqui de queijo Ela Ué Eva Você que mexeu no meu Queijo me deu uma bronca Isso é muito legal Puta Eu não sabia Me desculpa Se você não dá bronca Não fala o que você quer O que você pensa Você fica aqui de mulher Que fez isso Eu odeio isso Eu sou muito homem Sou muito masculino Sou muito alfa Embora eu sou um cara gay Eu sou direto Tá Vamos ou não vamos Então o primeiro falou assim Finalmente eu tenho um gay do fundão Que zoa Que é zoado Que enfrenta a coisa toda Geralmente o gay Ele é mais reprimido Eu sempre fui muito agressivo Então eu peguei esse espírito pânico Então eu acho muito legal Você expressar aquilo que você quer Aquilo que você pensa Aquilo que você sente Tipo Não dar entrevistas Neutras Ah não vou falar sobre isso Então não sai de casa Meu amor Tem uma despesa Tem o tempo Tem a luz Tem a equipe Se você não der Não der o seu melhor Fica uma coisa muito difícil Verdade Você nasceu aonde? Nasci em BH Ah você é mineiro Fui criado até os 5 anos lá Mineiro É Depois se puberar Não é cobre quieto ou não? Não Eu vou gemendo Quando eu como Dá uns tapa Se é pra comer Vamos comer Se é pra se ativo Ou se ativo Mas pra dar também Ou faz Nem o tempo Não rola comigo Não Dá pra comer Eu vou te engravidar Agora se é pra dar Me surra Tem essa Eu sou sagitário Com ascendente de escorpião E alunha aquário Ah é que você tem tudo aqui E um rapaz romântico Você sabe que eu sou um rapaz romântico Embora eu não pareça Você é romântico De levar café da manhã na cama É que assim Se você pega essa persona mais divertida Você talvez Não consiga perceber O potencial afetivo Então se eu estou na pista Estou na pista Agora se eu estou namorando apaixonado Eu assumo isso também Acho que a gente tem que assumir essas coisas E você gostar de alguém Ou se apaixonar Significa sacrifício Tudo é sacrifício Sabe O problema da vida é assim Ah eu quero mudança E o caos Tem que ter caos Então as pessoas Elas estão muito com medo De se arriscar Eu tenho medo disso Daquilo Eu não tenho muito saco Então ao meu lado Geralmente são pessoas Que são alfa Ou são pessoas fortes Em algum estágio da vida Hoje ao meu lado Só tem gente arretada Não tem gente mimimi Eu não sou interessante Para pessoas frescas Ou mimimi Eu acho que eu atraio pessoas Mais fortes Ou determinadas Que às vezes nem sabem Da própria força Mas são fortes Então o forte reconhece o outro E já te levaram café na cama também Ou não? Já 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 levaram café da manhã Na cama Flores Eu te amo Com essa surpresa Eu já Isso é muito legal Eu sou romântico também Eu sou virginiano Abate-se a virginiana Abate-se a virginiana Tudo certinho Gente Abate-se a virginiana Mas o virginiano tem um lado bem pesado É Porque o pessoal da terra Touro, virgem, capricórnio Como eles são pé no chão Sexo é sexo Pode estar caindo o mundo Vai lá e comparece Fica Depois a gente conversa Então são os melhores signos de cama Não o que eu fiz Eu vi no Google Gente Touro Virgem E aquário também é bom E capricórnio Mas já me levaram café da manhã na cama Mas eu detesto café na cama Aí eu gosto Aí eu adoro, gente Eu adoro ser animado Porque você está acordando Você não escovou o dente Isso aqui Que negócio ali Calma lá Incômodo Você acorda Faz uma xícara de café expresso Aí você escova um pouco do dentinho Aí está lá o seu amado Já começa a dar um beijinho no pé dele Dá uma lambida no pé Vai subindo, dá o café Tem todo um traqueza Acorda aí, vamos comer um pão de presença O que não rola, né, irmão? Igual a leitice, acorda Ô, o que é que tem pra fazer hoje? A minha assistente Volta a te matar ela Alguma assim Eu nem acordei Nem sei quem eu sou hoje Pra quem você levaria um café na cama hoje? Pra você? Ó Pro garanhão de pirituba Pro acariano Você sabe que eu não sei Mas Seria pra alguém Extremamente divertido Eu acho que Eu não ficaria com uma pessoa Que não Que não tivesse bom humor Ou que não tivesse Passado o erro Eu detesto gente Que nunca fez nada Ah, eu nunca fiz isso As piores traições Que eu tive Foram pessoas muito certinhas Ungidas Corretas Então eu gosto de pessoas Que vieram Que tem alegrias E machucados Sem história pra contar Eu gosto de gente real Eu trabalho com Com gente O trabalho da comédia É um trabalho de realidade, né? Então a gente transforma nisso Tipo Uma vergonha Por exemplo De roubar um queijo Que é o assunto de hoje Se transforma num post divertido Mas assim É vergonha Como é que eu não pedi Eu não sabia Será que eu gostou? Então se você não pega essa tragédia E transforma E não transmuta ela pra alegria A vida fica muito cinza Eu não gosto Eu gosto de cor Eu gosto de alegria Eu gosto de selinho Eu gosto de viadagem Eu gosto de Uma roupa não comida com a outra Mas o que tem a ver esse meio É um porra nenhuma É, mano Eu tava O meio azul As coxas Agora eu vou voltar a imagrecer Adoro eu, ursa Adoro você Outro dia o menino lindo Falou assim Adoro um gordinho Eu só com a cara desse garoto Ou eu gemo Eu falei Melhor ele, né? Do que a solidão Tá bom, tá gordinho Tá ótimo E você tem um ídolo Assim Madonna Madonna? É Cara, é muito lindo Você foi no show dela? Que eu não vi aqui Qual dos? Eu vi Madonna em 93 em Girl Show No Brasil Em 2004 eu fui pra Lisboa Seu Regulation Tour Pagando em várias vezes Aí quando eu terminei de pagar a Regulation Madonna entrou com a Confessions Fui ver Confessions em Paris Tudo isso antes do Pânico Assisti dois shows do Bersi Quando eu entrei no Pânico Eu terminei de pagar Paris Fui assistir Stick and Sweat em Roma A gente fez uma matéria Que a gente pegou ela saindo do hotel em Roma Vi Stick and Sweat no Brasil E me dinei Agora quero ver a nova A Celebration Tour Olha, quando você fala de Madonna Ela foi minha base cultural É Porque eu sempre fui uma criança muito curiosa Então Ah, Madonna no clipe de Express Yourself Ela se inspirou no realismo alemão No filme Metrópolis do Fritz Lang Eu pensei Quem que é Fritz Lang? Realismo alemão E você me tinha internet Era a enciclopédia do Bassa Então eu tinha que pesquisar Ah, na parte de Keep Together No show do Blond and Beach Ela se inspirou no Stanley Kubrick Em Laranja Mecânica O que é Laranja Mecânica? Eu fui ver Stanley Kubrick com 14 anos Caramba, o que é esse Laranja Mecânica? Ah, e Cabaré da Liza Minelli Ah, ela gosta muito de masquear Quem masquear? Pô, um puta de um grafiteiro Namorou com ela Eu comecei a gostar muito de grafite por isso Eu adoro artes plásticas Adoro museu Então, ah, Madonna se inspirou em Frida Kahlo O que é Frida Kahlo? Aí eu comecei a pesquisar muito Então minha base cultural Inclusive ser bailarino Veio dela Posar nu pra escola de arte Veio dela E o balé me deu a primeira noção de cultura Aquela disciplina, repetição Você posou nu pra escola de arte? Dois anos Abra, a sociedade brasileira de arte Isso era um ótimo modelo É Porque eu aguentava ficar nas coisas mais difíceis E era muito magro 4% de gordura Nosso 4%? 4% de gordura Eu vou te mostrar uma foto Minhas antigas E você vai ficar assim Gente, que doleque magrelo Então, essa coisa de ambição Você tá em quanto hoje, Rafa? De gordura? Doze Doze, olha Um terço, hein? Problema seu Problema seu Problema seu Você gosta de mais camadas Com uma coisa mais seca A mãe de santo tem razão Mas voltando a Madonna Quando você pega o universo de Madonna Porque a Madonna não é uma grande cantora Ela é uma mel soprano Mas ela tem referência Ela compõe de uma forma muito De maneira plástica Então você vê os blocos Você pega, por exemplo, a Brand Ambition Primeiro bloco Especialismo alemão Segundo bloco Religião Então tudo tem um conceito Eu aprendi a fazer conceito nas coisas Quando eu vou fazer, por exemplo, um history Um post Eu penso Tá, eu tô contando isso aqui Tem que ter começo Enfim, eu não posso colocar uma raça pra cima Porque eu gosto de contar histórias Essa maneira de fazer mais bem feito Colocar uma cor Ou compor uma roupa Que não tem muito a ver Mas as pessoas questionam O que ele quer dizer com isso O conceito Que eu procuro nas pessoas O porquê Veio de ser um cara madonista Então quando você entende O que a inspira Numa turnê Bailarinos e tal Martha Graham Que eu gosto muito Bob Fosse Que eu amo Que fez muito musical em Nova York Que Deus o tenha Aquelas mãos tortas Que a Beyoncé usa muito Mas aquilo é Bob Fosse Toda essa cultura De dança Cinema, teatro Veio de pesquisar Madonna Principalmente como artista lá do B Não Holly Holiday Como que é Holiday Porque eu não canto Holly Dê no chão Eu canto com músicas difíceis dela Então isso me ajudou a gostar De outros artistas Você canta bem? Claro que não Só na coisa assim Não, com essa voz benissada Não, mas Eu amo música Os dias que eu fico Os dias que não funcionam Para mim São os dias que eu não coloco música Minha mãe era assim Ela acordava Na mesma hora Ela já ligava o som Já na casa Você sabe uma coisa deliciosa De se fazer Você acorda Você faz uma xícara de café Faz tempo que eu não faço isso Porque eu não sei direito Onde eu vou morar em São Paulo Mas Você vai ser meu vizinho lá Ô glória Não vai prestar Gente O frete Ele foi ver o apartamento Do lado do meu Do lado Vai ser meu vizinho aqui O dele é muito village Você acorda Pega uma xícara de café Coloca uma música Geralmente eu acordo com Eu gosto de Eric Abadu Ou Nancy Gray Ou Alguma trilha sonora Tipo de Pulp Fiction Que eu gosto muito Aí você coloca um café Você toma um banho Você vai tomar uma xícara de café Aquilo te dá um tesão É Quando eu era um Durango Não tinha nada na geladeira Eu tinha sempre uma Baby Shandong É Sempre na segunda-feira Eu torcei um puto Baby Shandong Porque eu preciso comemorar a vida E parece que isso atrai De uma maneira quântica A prosperidade Sim Eu fui ficando mais velho Eu fui entendendo ganhos invisíveis Por exemplo Ah As pessoas Elas focam muito no dinheiro Mas por exemplo Existem os ganhos invisíveis Então O porteiro sorriu pra mim É um ganho invisível Alguém parou pra tirar uma foto É um ganho invisível Eu é que é um ganho invisível Até você chegar no dinheiro Tem um caminho Que pode ser muito divertido E florido Que eu também faço isso na piada A gente tem um termo Na comédia Que a gente chama de punch Tá A piada E as vezes esse punch Não funciona E o cara vai se destruindo em cena Porque fala Minha piada não funcionou Minha piada Para de se apegar à piada Faça o caminho divertido Que de repente o punch não funciona Mas o seu caminho foi cheio de cacos E é divertido E você salva Você não pode ser escravo da piada Você é escravo da plateia Sim O trabalho de comediante A gente não passa de garçons de alegria Não adianta ser Ah, minha piada é inteligente Não riu Irmão, tira a carta da manga A pessoa pagou pra te ver Você serve O artista, ele serve Entendeu Você serve as pessoas E não ao contrário A arte, ela é humilde Ela é Ela é servil É fazer Quando alguém rir comigo E isso eu faço várias vezes ao dia E toda vez que eu tentei não fazer isso Ou fugir dessa missão Os dias não foram bons Então Humildemente Eu quero rir com você Eu não quero rir de você Eu não gosto de bullying Eu também não sou politicamente correto Ah, eu detesto essa coisa Eu odeio essa coisa Ah, eu odeio quando a pessoa Porque eu, negro É nordestino É pobre Eu falo Para de você catalogar Não é? A mesma coisa Eu, bichinha de beiraba Expulsa de casa Filho de mãe solteira Isso foi uma realidade Há décadas atrás Eu me prendo nisso Se eu tivesse me prendido a isso Eu nunca teria entendido a minha mãe Me colocado no lugar da minha mãe Que me expulsa de casa Quando eu tinha 14 anos Por ser gay Não teria passado os 10 últimos anos Mais legais com a minha mãe Tipo, da minha mãe vir para São Paulo A gente ficar 3 dias encheado no quarto Vendo o Groen's Anatomy E rindo Mas como foi essa mudança? Ela te expulsou E depois vocês ficaram super próximos Imagina eu Com 12 anos de beiraba, gente Eu ia subir com 12 anos Imagina se você ia subir em 88 Em beiraba de cinha com a quá Que eu rentava a roupa no 7 de setembro Só que você não conseguia fechar uma conta comigo Porque assim Eu era bagunceiro Viado pra cacete Mas muito inteligente Muito dedicado Ir bem nas provas Era muito legal E eu comecei a trabalhar muito cedo Com 10 anos Então eu trabalhava Eu estudava Era bagunceiro E era gay Você não fechava essa conta Ou você é gay Ou você é reprimido Ou você trabalha Era muita coisa pra época Você não tinha termos como hiperativo Ou SPA Que é síndrome do pensamento acelerado Você não tinha isso Você era doido Então eu comecei a ficar sexualizado muito cedo Minha mãe aguentou do jeito dela O quanto que ela pôde Então quando uma mãe te expulsa de casa Ela não quer te expulsar Ela quer que você recue em algum momento E eu não recuei Entendi E se eu não tivesse entendido a minha mãe O que ela passou Isso é tão difícil Colocar no lugar da pessoa Você fala assim Caramba, minha mãe é muito foda Que mulher é essa Que enfrentou o mundo por mim Você vai ficar naquela mágoa Eu fui expulso de casa Você vai ficar com esse discurso Porque ela não me expulsou Ela queria que eu recuasse um pouco E eu não recuei E eu acho que minha mãe Tanto que Hoje eu tenho dois meio-irmãos Quando eu sei de casa era filho único Meu irmão é gay E eu tenho um irmão Que é uma travesti Que é o Marcos Que virou Rafaela Então minha mãe não é aquela mãe de 89 De 89 Minha mãe era outra mãe Então assim Quando você entende Tinha deus que falaram assim Eu não sei se eu sou filho da minha mãe Se eu sou irmão Se eu sou pai Se eu sou amigo Que esses papéis Eles vão Eles vão se misturando Porque uma hora Sua mãe fica infantilizada Sua mãe fica frágil E você quer Dar acolhimento Então quando eu entendi isso Eu parei um pouco de De julgar tanto Eu fico puto Você vai saber quando eu estou puto Mas assim Eu perdoo Ah deixa Eu perdoo porque eu já fui muito perdoado Eu ajudo porque eu fui muito ajudado Ah mas o ser humano é político Calma lá Alguns seres humanos Na minha balança aqui De gente que foi muito legal comigo Antes de ser interessante Ser legal comigo É muito maior Do que gente que não foi legal Porque se filhas da puta Os bons Aprender o teu filho da puta E mesmo assim Eles foram importantes Então qualquer experiência Por mais miserável que ela seja O episódio É muito importante Para o seu crescimento Estou falando de evolução Como ser humano Para você entender o que está acontecendo E tentar ver tudo de uma maneira macro 360 Então Para o meu trabalho Eu tenho que gostar do ser humano Eu gosto de pessoas interessantes Não importa o estágio Se ela tem 5 reais Se ela está dura Se ela está devendo Se ela é puta O Emílio falava isso Gente eu não entendo esses aniversários levando Vai celebridade Vamos travesti Vamos as putas Vamos bichas Vamos gogobões Vamos pegar um caminho Porque eu gosto de pessoas Interessantes Pessoas interessantes Então é isso que eu peço para o meu radar pescar Pessoas interessantes E eu estou em uma fase agora de Me aproximar E atrair Agora eu sei de maneira consciente Pessoas embrionárias Que estão começando um projeto Que estão encerrando ciclos Para onde a gente vai agora Que eu acho que Um dos segredos De você fazer sucesso Não é andar com quem já é É saber onde está acontecendo Uma nova cena Uma nova onda E está vindo uma nova onda agora De pessoas mais corajosas Que não suportam Serem tolhidas por suas opiniões E eu estou nesse movimento Maravilha Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Nós estamos gravando aqui No estúdio da Casa Leão Nossa querida Lídia Sayeg Beijo Galpão 08 São José do Rio Preto No Shopping Guatemi Minha querida Cora Que me veste As polos As camisas Para deixar elegante Minha mãe vivia pegando O meu pé com roupa Vivia pegando Agora Galpão 08 Estou em boas mãos E a Luxcolor Que é a tinta da pintura inteligente Pintando o Brasil Aquelas meninas Que tocam aquela empresa Com força Com maestria Qual que é o primeiro Que você falou? Casa Leão Da Lídia Sayeg O que é a Casa Leão? Casa Leão é a joalheria Tradicional de São Paulo Estou tão sem joias Estou tão sem joias Oh Casa Leão Me ajuda E ela fez o colar viva Que minha mãe não tirou mais Eu queria tanto colar de Sagitário Casa Leão Me ajuda Estou tão sem joias Qual que é o outro? O Galpão? O Galpão 08 São José do Rio Preto Que me veste Tem polo pink Tem polo pink Tem polo pink Para mim Tem Lindas Lindas Vou te levar lá Quero ir lá Quero ir lá Agora o marido dela São encantadores A equipe toda Nós vamos juntos lá E a tintura para cabelo? Não, não é cabelo É para casas Tintura para casa Você vai pintar Porque eu estou achando Que é cabelo Não, looks color Looks color Vai pintar para casa Reformar Pintar casa Reformar Looks color Tem tudo lá Tudo Papel de parede também? Papel de parede não Mas é tinta mesmo Tinta mesmo Primeiríssima qualidade Aquele homem sem camisa Passando a tinta Cheiro forte Jeremias Aí não vai dar a segunda mão Acho chique isso Você ganhou o selinho da Emi, né? Dois Dois Uma das fotos que eu tenho mais orgulho Quando eu hackear o meu Instagram E foram desaparecendo fotos Eu comecei a salvar ao mesmo tempo Que estavam hackeando E eu salvei fotos da sua mãe Fotos com o Neymar Fotos com um monte de gente Que eu gostava E essa do selinho Eu já postei Repostei mais dez mil vezes Eu vi Eu lembro que a sua mãe Me chamou para eu ir no programa E o pânico não deixou eu Fiquei muito puta A Sabrina foi Eu não fui Falei, pô, é a Hebe Eu lembro quando a sua mãe Foi para a Ria de TV A sua mãe era tão simpática Porque assim Eu encontrei uma cara Na Lucila Diniz Dona Lucila Diniz Vou falar Lucila Diniz Aí veio a fazer um super pop Nunca me chamou Nunca me chamou Para entrar no cabalinho Ela recebia assim Você é a Luciana Oi, tudo bem? Três bichos aqui Uma maquiadora Três cachorros, pipoca Nada A Hebe Ô meu filho Entra, Cristiane Pior Que é o Pior A Hebe te recebia no camarim Chamava Então eu falava assim Gente, uma estrela Com a Hebe Olha essa humildade E essa sonça Dessa Luciana Gimenez Fazendo isso Aí falo mesmo, gente Não devo nada Quando precisava de você Ah, eu tinha um helicóptero Eu buscava Mas assim Não te recebia no camarim Entra, quer tomar uma água Então assim Mas foi no mesmo dia A gente foi entrevistada A gente foi fazer uma entrevista Então a sua mãe surgiu Lá de cima assim Do palco Cantando Quando ela entrou Então eu falei Caramba Olha a Hebe Te convida para ir no camarim Te recebe Brinca, serve com você E a outra Não passa da porta Então isso ficou muito marcado Para entender O que são O que é sobre artista Ela tem a psique De rádio De locutor Então o artista O verdadeiro artista Ele é generoso É verdade Ele até pode tentar Ser desnobre Mas a vontade de transmutar De fazer o outro bem É maior Do que o ego E Nossa, Ana Lucila De início Tu eu comer o sushi A gente ria Que desnobre bonito De gel Então assim E eu fico triste Porque A gente vai entrar Numa era Que não vai existir Grandes divas Grandes pessoas E a Hebe Ela tinha uma coisa Meio ladontivita De aproveitar a vida De celebrar O carpe dinho Estava nela Ela celebrava a vida Todos os dias Aquilo era glamour Trabalhava Trabalhava Quando precisava Trabalhar E pessoas rindo E batom A marca O estilo As joias Então Ele era uma Sabe Nunca foi uma undinha Sempre foi ela 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 Cara Então assim Eu fico pensando Quem será uma próxima Eu não sei se vai ter Porque a gente está mudando Muito essa geração Porque as pessoas Esqueceram de se tornarem Pessoas interessantes Eu quero ser famoso Quero ser lacador Carentes de ídolos E você vai ganhar o selinho Aqui dela Para colar a geladeira A ideia do Sandro Sandro Os melhores bonés Camisetas Personalizadas É com o Sandro Ele tem o do café Com o selinho Dá aqui Deixa eu mostrar O boné Só muito uma coisa Meio Hollywood Meio Jim Harlow Meio West Olha que chique Eu vou ganhar um desse? Vai Ele vai trocar de boné Vai pegar o Brados E eu vou te dar Eu vou colocar Sempre com o selinho do Sandro Olha esse aqui é chique também Esse é Chique é Ele é da cidade de Salto Meu amor Que é você Salto lá Ele morava em Itu Você morava em Itu Eu fico entre lá e aqui Porque ela é a produtora Você mora lá ou aqui Hoje em dia? Em Santa Feia do Sul Sai daqui Porque tem Santa Feia do Sul Que é Wi-Fi lá Gente Vou te levar lá É muita festa do Sul Né gente? Nosso tempo infelizmente é curto Estar com você é uma delícia Vamos fazer umas folias aí Para esse Brasil agora Folias gostei Gostou? Vamos trabalhar junto qualquer dia Vamos sim Obrigado Obrigado Dá um abraço Ai que cheiroso Eu fumo de mais de 400 reais Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estamos juntinhos Com mais um café com o selinho O perfume da minha mãe Era o Ode Soar Olha que chique O meu é Entre no ar Da Lalique Tem botas de pimenta Eu gosto de pimenta Obrigado Tamo junto querido E aí Tchau